Se foda, aqui é Corinthians, é do barulho. Já está pipocando aqui um vídeo publicado na rede social do Arana, jogador Arana, que o Corinthians tentou contratar até recentemente, parece que não deu negócio, foi até a Europa, inclusive, para tentar negociar, reduzir o preço, enfim, tentar repatriar. O Arana não deu negócio, não prosperou e agora na rede social há uma mensagem dele, no Twitter oficial dele, cantando um canto, digamos, ofensivo ao São Paulo Futebol Clube. Nós não vamos reproduzir aqui, não vamos reproduzir aqui, porque constam alguns palavrões e a gente não quer alimentar isso, mas está na rede social, estou fazendo esse comentário, logo na abertura do programa. A primeira coisa que eu disse para o Bruno Prado, que está do meu lado, para o Fausto Favara, que está aqui no estúdio, para o José Manuel de Barros, para o Rafael Tebas e para os meus companheiros, é que é mais uma vez a prova de que jogadores, ou quase todos os jogadores, não têm uma boa assessoria. Aquele chamado staff, aquela gestão de carreira. Porque não é possível que se ele tivesse uma boa gestão, o gestor não falaria para ele, ó, eu não posso proibir que você cante isso no banheiro. Não recomendo, mas eu não posso proibir que você cante isso no banheiro. Mas numa rede social, você é um profissional, um jogador de futebol, com um contrato assinado com um time na Europa. Você partir para isso, você não percebe que, mesmo você pedindo desculpas, que eu acho que vai pedir nas próximas horas, ou ele ou alguém em nome dele, o estrago já foi feito. Quer dizer, é impossível, na minha cabeça não entra. O cara ganha um salário padrão europeu. Ele não está jogando no Nogueirópolis. E aí, coloca numa rede social, publicamente, vai para o mundo inteiro, um vídeo absolutamente inadequado, especialmente, quer dizer, não tem que colocar em nenhuma hora. Mas ainda nesse momento em que estamos horas antes de uma decisão entre Corinthians e São Paulo. Será que não teve nenhum gênio da lâmpada? Nenhum gênio da lâmpada? Atenção, é claro, nenhum gênio da lâmpada, para falar para ele não fazer isso, nós estamos colocando isso no ar, sem áudio. Mas só para você saber que existe isso, que está todo mundo mandando para cá, todo mundo retuitando, porque acha um absurdo. Tem também quem gosta, aí é um outro problema. Mas é importante você saber que realmente falta gestão de carreira para muitos jogadores. E olha, não é questão de salário, não. Porque, ah, mas o cara lá de Nogueirópolis ganha tão pouco que ele não tem grana para pagar um gestor. Bom, não é o caso, né? Eu estou falando do Arana, mas já tivemos outros exemplos e vamos ter outros negativos. É um absurdo que isso ainda aconteça nesse momento tão profissional que o futebol vive. Wanderlei, com relação ao Arana, foi muito infeliz. Até para brincadeira tem limite, né? Até brincadeira tem limite. E isso ultrapassou o nível de uma brincadeira saudável, né? Que é legal a gente ter brincadeiras saudáveis entre os torcedores, entre dirigentes, entre jogadores, né? Mas ultrapassou o limite, como vem ultrapassando, né, Wanderlei? Não é só o caso do Arana, né? A gente está vivendo um mundo muito complicado. Hoje, com rede social, o cara tem que pensar 10 mil vezes antes de postar qualquer coisa, né? No passado já se espalhava. Hoje, então, se espalha e fica eternizado, né? Então, é muito complicado. Então, uma atitude muito infeliz de um profissional com relação à assessoria. Concordo 100% com o que você diz, Wanderlei, que esses jogadores estão sendo muito mal assessorados. Mas muito porque eles não procuram profissionais e procuram amigos, né? Para ficar ao lado assessorando eles. Os parças. Isso, os parças. E, às vezes, os parças não colocam o que querem colocar de forma profissional ou ajudam de maneira interessante. Triste a atitude do Arana. Numa semana que vimos aí pessoas se matando, né? Então, só piora as coisas. Sobre o Guilherme Arana, essas brincadeiras eu não acho engraçado nem com o torcedor, né? Eu acho uma coisa meio boba isso aí. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que diminuir um pouco essa coisa de rival, de inimigo, mesmo com o torcedor. Uma coisa que a gente ouve muito de ouvinte e aí não é uma crítica, uma coisa comum que acontece, mas eu acho uma frase engraçada, né? Quando, por exemplo, um corintiano fala alguma coisa boa do São Paulo, quando ele liga algum programa do rádio. Ele fala assim, apesar de eu ser corintiano, o São Paulo jogou bem. Tá, e daí que você é corintiano? Você não pode falar que o São Paulo jogou bem? Ou o contrário, São Paulino falando do Corinthians, palmeirense do São Paulo, tanto faz. Então, acho que criou-se essa coisa de uma rivalidade que é meio fake. Sim, tem uma rivalidade, mas uma coisa assim, ah, eu sou corintiano, então eu tenho quase que pedir desculpa para falar bem do São Paulo ou para falar bem do Palmeiras. Então, acho que isso é uma bobagem até para torcedor. Imagine para um profissional, né? O Guilherme Arana poderia um dia jogar no São Paulo, no Palmeiras, e uma coisa que me parece um pouco complicada, claro que cada um vai para onde quiser na sua carreira, mas ele ter cogitado voltar ao Brasil, acho que mostra que ele não tem muita noção de onde ele está. Ele está no Sevilha, que é um ótimo time, é um time que quase sempre está nas competições europeias, está na Champions League, ou está na Europa League, esse ano assumiu no fim de semana o quarto lugar do Campeonato Espanhol, então tem uma boa chance de estar na próxima Champions League. E um cara que é jovem, é talentoso, cogitar sair do Sevilha para voltar ao Brasil é meio falta de noção. Assim, ele tinha que pensar, do Sevilha eu posso ir para um time maior ainda, mas voltar para o Brasil seria um retrocesso enorme na carreira dele. Claro que ele tem o direito, ah, eu quero voltar, eu volto. Tá bom, volta. Ele faz o que quiser na vida dele, isso não é problema meu. Mas eu vejo aí uma falta de noção de onde ele não saber direito onde ele está. É lamentável. O Arana Wanderlei agiu como aquele torcedor que vai para o boteco e enxacar e não sabe o que fala. Fala em rede social para alguns amigos apenas verem, né, com poucas pessoas. Ele não tem noção que ele é um profissional de futebol. E aí quando ele é profissional, eu acho que pesa muito mais se ele tem preferência por time A ou por time B. Ele tem que se respeitar como atleta, como jogador de futebol e respeitar todos os clubes. Essa mania de que um clube não respeita o adversário é adversário no campo de jogo, gente. Um depende do outro numa competição. Eu achei que foi extremamente lamentável. Ele vai se desculpar certamente, mas vai adiantar o quê? O pedido de desculpas. É claro que é o Arana e não é a primeira vez que aparece coisa dele em rede social. Mas ele foi extremamente infeliz, mal educado. Alguns afirmam até homofóbico, talvez. Acho que sim também, né? Arana, perdeu uma grande oportunidade de ser profissional. Você ainda é profissional. Quando parar de jogar, acho que não vai caber também esse tipo de coisa que você fez. Não cabe ninguém em hora nenhuma. Mas aí, sei lá, faz o que você quiser da sua vida. Mas hoje você é um profissional do futebol. Você tem obrigações com o Sevilha, por exemplo. E aí, como é que fica? Tão lamentável.